E aí, amigão. Seja sincero comigo. Você está precisando de um dinheirinho extra no final do mês, não é? Me dá um ganho. Sabe aquela grana que te salva? Pois é. Por isso eu estou aqui hoje para te ajudar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece a Blaze? A Blaze, para quem não sabe, é uma plataforma de jogos onde você consegue fazer uma grana extra. Aquela dinheirinho que te ajuda no final do mês a pagar suas contas. A te levar a comer no restaurante legal. Até mesmo sair com a gata. Se você não conhece a Blaze, fica tranquilo. Nesse vídeo eu vou te ensinar como você faz para fazer aquele dinheirinho. Mas a Blaze é só para mais de 18 anos. Então se você for melhor de 18 anos, esse lugar não é para você. Bom, a Blaze tem vários métodos de jogos muito legais que você consegue ganhar demais. Só que, meu amigo, esse do Minas eu estou fazendo aquela grana que você não faz ideia. Dá uma olhadinha no meu saldo. R$12.000, meu parceiro. Esse modo de jogo Minas funciona como um campo minado. Eu vou colocar aqui R$6.000. E basicamente eu não posso clicar na bomba. Se o campo minado explodir, eu perco. Então, olha só. Eu coloquei 7 minas dentro do campo minado. E eu vou achar meu quarto diamante. E meu parceiro de R$12.000. Eu vou sair para R$29.000 em questão de segundos. Você tem noção disso, cara? É por isso que vale a pena. Para você depositar seu dinheiro é muito fácil. Clica no botão vermelho de depositar. Lá tem vários métodos que você pode escolher. É claro que o Pix é mais recomendado que cai na hora. Mas também tem cartão de crédito, boleto bancário, etc. E não para por aqui. Para quem entrar na Blaze hoje e utilizar o meu código, vai ganhar um bônus de boas-vindas. E esse bônus vai duplicar o que você depositar. Ou seja, se você colocar R$200, você vai ganhar mais de R$200 para ficar com R$400. E com esse bônus você vai conseguir ter mais experiência no site. Você vai conseguir aprender bastante. E com certeza você vai ter aquela renda extra que você quer. Ohhhh!!! Então é isso aí, rapaziada. Boa sorte para todo mundo. E bora para o vídeo. Amara? O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui. 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 E ela pediu para trazer ela aqui. Mas o que foi? Ela falou para mim que vocês queriam conversar. E ela pediu para trazer ela aqui. Entendi. Eu acho que deve ser alguma coisa sobre pod, né? Porque... Enfim, tudo o que está acontecendo agora... Eu acho que sim. Para você estar junto, né, mano? Vamos lá. Nando? E aí? Tudo bem? Com você? Mais ou menos. E com você? Fala para você primeiro. O que aconteceu? Ah... Tipo... Está tudo separado do pod, do pessoal e... Querendo ou não, eu estou ficando chato da história, mas eu só quero ajudar todo mundo. Entende? Eu queria falar com você sobre isso. Ok. Me fala. Como é bom, Gabriel? Eu estou sem coragem. Você quer contar para ele? É. Eu fumava. Eu estou com medo. Eu não sei o que eu faço. Olha... Você só ajuda. Primeiro... Parabéns por ter essa atitude. É a primeira das pessoas que eu descobri que está querendo realmente abrir o jogo. A forma como eu eduquei o Gabriel, ele... Assim como eu quero olhar para vocês também, sabe? E vocês sabem que isso não faz bem. É. E eu gosto muito da amizade do seu irmão. Então... Mas é a sua amizade mesmo? É. É. Vocês são grandes amigos. Sim. Ok. Ok. Se você quiser eu posso te ajudar. Sério? Sério. Eu vou com você lá e ele está lá em casa. Eu te levo lá e você conversa com ele. De verdade? De verdade. Obrigada, João. De nada. Ele vai me ajudar muito. Ok. É isso? Sim. Por que você não me ligou? Sei lá. Eu estou muito delicado. Então eu prefiro falar com você principalmente. Entendi. Ok. Vamos lá então. Tchau, Mara. Tchau, Mara. Obrigada. Você está com o dinheiro do Uber aí? Obrigada. Ok. Vamos lá. Valeu, Mara. Até mais. E eu vou mais tarde ir lá para saber mais um nome. Demorou? Vamos lá. E aí, Ana? Você está pronta? Eu quero. Você está nervosa? Você está nervosa? Fica tranquilo. Eu acho que ele vai entender. Tomara. Gabriel, licença. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tem uma pessoa que pediu para eu trazer ela aqui para conversar com você. Quem? E aí? Ela quer conversar com você. Ela estava nervosa. E aí... Ela pediu para eu trazer ela aqui. Ok? Independente do que seja, tenta ouvir ela. Ok? Ok? E quando você quiser ir embora depois eu te levo. Ok? Por nada. Fala, Zanella. João. Oi. Você está aí? Estou. Fala. Vem aqui em casa. Agora. O que aconteceu? Estou bem. Está tudo bem? Está tudo bem? Ok. João, vem aqui. Eu converso aqui. Ok. Ok. Estou indo. Tchau. Pessoal. Desculpa. Não tem nada. Estou saindo. Não tem nada. Opa. E... E aí? O que você está vendo no espelho? Bem... Eu estou dando uma analisada na roupa que eu tenho. Foda. Uhum. E o que você tem a ver com isso? Porque é hoje. O que? O encontro com a professora é hoje. Está de sacanagem. É. Mas espera aí. O que foi? Esse encontro é... De verdade? Mano, eu tenho certeza que ela vai estar te zoando, velho. Não. É de verdade. Eu falei com ela. Está bom. E perdi que você feche a porta? Senta aí. Por quê? Porque... Mais que um camarada. Meu irmão. De coração. Você vai fazer isso com o vídeo. Você vai fazer o quê? Me levar até esse encontro. Eu estou fora disso, meu parceiro. Se vira. Tem Uber para o quê? Não, eu não vou não. Mas você não está sabendo. Ok. Mas alguém tem que me acobertar pelo menos. O que é acobertar? Imagina que a minha namorada descobre que eu estou saindo com a professora. Ah. Imagina que a minha namorada descobre que eu estou saindo com a professora. Ela corta meu bico. Eu vou estar saindo com ela. Ela sobe e sobe. Meu irmão, a Bia morre de ciúmes dessa professora. Se ela souber que eu estou indo no mesmo ambiente que a professora sem ela... Olha. Pipi do João. Mano, relaxa. Ela não vai servir de nada. Confia no pai. Ok? Você não confiou quando eu falei que eu te encontro. E agora tem que confiar em mim de novo. Entendi. Olha. Se você me colocar em uma rascada... Você vai ficar me devendo essa. Relaxa. Está comigo. Ok. Então eu vou ir embora. Vou fechar. Esse cara é louco. Demora. Finalmente. Meu Deus. Mano, você está pior que mulher, cara. Pelo amor de Deus. Nada. Eu fiquei arrumando o cabelo. O quê? Você estava arrumando o cabelo? Sim. Você ficou mais de uma hora para arrumar o cabelo. E você colocou um boné, idiota. Ah, Zanella. Pelo amor de Deus. E esse dentão cheio de chocolate? Ok. Você escovou o dente para encontrar a mina? Eu comi um chocolate. Ah, Zanella. Pelo amor de Deus, cara. Tem que ficar doce. É bem solta. Nossa. Cara, você perdeu meu tempo. Ela está sabendo. Não está. Relaxa. Ela sentiu. Ela sentiu. Eu não vou atender. Meu Deus. João, atende. Oi, vida. Então, Caetano. Onde você está? Eu te liguei três vezes e você não atende o celular. É... Eu... Eu vim buscar a janela. Ué? Você não falou para mim que estava jogando bola? É. Mas eu vou, na verdade, eu vou levar ele no shopping. É no soccer. É. No soccer? Uhum. Não, no shopping não. Soccer. É fazer gol hoje, né, JC? Fazer muitos gols. Muitos gols. Muitos gols. Comemorar com a rapaziada. Todo mundo junto. Para de graça, tá bom? Porque eu estou de olho em vocês. E não demora, tá? Para você voltar para casa. Tá. Ok? Ok. Tchau. Beijo. Tchau. E aí? Mandei bem? E aí, João? É legal. Tá legal. Você está inimigo da moda. Não, ok. Eu estou brincando. Está bem. Mas você está muito nervoso, cara. Quando eu coloquei esse tênis aqui... É. Estamos iguais agora. Mas sei lá, velho. Você está meio nervoso, mano. Você vai deixar ela se assustada, velho. Senta aí, vai. Fica tranquilo. Vamos tomar um pouco. É, dá uma sentada aí. Fica suave, de boa. Ela deve estar chegando a qualquer hora. Eu tenho que comer com ela lá no madeiro. Será que ela já está lá dentro? Não sei. Nossa... É, porque ela está demorando um pouco, né? Talvez ela chegou e já foi pegando mesa. Pode ser. Você quer ir lá conferir? Será que é da hora de chegar lá? Eu não sei, mano. Eu estou meio nervoso. Calma, irmão. Calma. É porque você está realizando um sonho de qualquer pessoa, tá? Ficar com uma professora. Então, assim, você está representando a rapaziada. Você está representando a tropa. Aham. Capricha. Tá? Eu vou tentar. Calma, irmão. Respira. Vai, respira. Ela deve estar chegando em qualquer lugar. E assim que ela chegar é o vaso. Tá? Tá. Mas vamos lá na madeira então. Só dar uma olhada. Tá. Ela até chegou já, né? Espera. A gente marcou 5 horas. São quase 5h30. Ah, é? Entendi. Ok. Vamos lá. Ela com certeza está lá dentro. Com certeza. Ela já está lá. Deve estar. Vamos lá. Não parece ter ninguém, mano. É. Sinceramente, Ozanela. Eu acho que você levou um bolo, meu amigo. Mas foi bom para ser verdade. É... Sei lá. Não fica triste. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar ali. A gente come um lancho. Para não ser um tempo perdido. O que você acha? Eu queria comer com ela. Mas a companhia também. Mas você vai ficar sozinho? Não. Vamos entrar lá. É, meu amigo. Era muito bom para ser verdade. Muito bom. Obrigado.